E quem tem 15 anos ou mais e não concluiu o ensino fundamental, tem agora uma nova chance para terminar os estudos. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2013. O motorista Silveiro dos Santos, de 53 anos, não conseguiu estudar quando era mais novo. Tinha que trabalhar para ajudar nas contas da família. Anos depois, já adulto, percebeu que a situação se inverteu. Se não estudasse, não conseguiria manter o emprego. Para garantir o diploma do ensino fundamental, ele fez o INSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Competências. Foi o que garantiu que ele continuasse na profissão. Hoje, para trabalhar na profissão que eu trabalho, se não tiver uma certa leitura, você não consegue. Os caminhões vêm eletrônicos, uma série de coisas que você não conseguir e daqui para frente atender-se essa. O INSEJA foi feito justamente para pessoas como Silvério, que não tiveram oportunidade de concluir o ensino fundamental, mas que querem seguir nos estudos. A participação é voluntária, mas só pode se inscrever no exame quem já tiver completado 15 anos na data de realização da prova. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, explica que a expectativa é de que pelo menos 170 mil pessoas se inscrevam para esta edição do INSEJA e garante que o exame abre caminho para as pessoas seguirem em frente com os estudos. É muito importante que o jovem ou a pessoa adulta mesmo, que não teve a oportunidade na época, ter tido o seu ensino fundamental completo, que faça isso agora. Isso vai qualificá-la mais, é bom para ela, é bom para a sua família, é bom para o Brasil. E ela pode, a partir daí, ter várias opções. O ensino médio, depois a universidade, o ensino profissionalizante, ela pode buscar isso. Ou mesmo o mercado de trabalho, evidentemente, mais qualificado. As inscrições para o INSEJA são de graça e só podem ser feitas pela internet até a meia-noite do dia 7 de fevereiro, amanhã. As provas acontecem no dia 14 de abril.